Bom pessoal, recentemente a gente ganhou algumas rações de uma empresa, a da Aquática, algumas rações importadas. A gente gravou um vídeo falando um pouco sobre a questão da qualidade das rações, da importância de você usar uma ração de qualidade, e eu sempre ressalto isso porque, gente, é sério, não é brincadeira não, não é merchan não, até chamaram a gente de mestre do capitalismo, não, não é isso. É porque é importante mesmo, eu sempre falo, você é o que você come. E a gente testou essas rações importadas por um tempo, faz um tempinho que a gente está testando esses produtos, está usando eles, eu queria gravar esse vídeo para falar se vale a pena você comprar uma ração um pouquinho mais cara, não é tão mais cara, fala importado, já pensa um milhão de reais, não é assim. Ou se não vale. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a minha experiência nesse período utilizando as rações da JBL. Será que valeu a pena? Será que algum peixe morreu? Vamos descobrir depois a vinheta, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta. Agora na World Fish, toda a linha de produtos JBL com os melhores preços e a pronta entrega. Links na descrição. Bom pessoal, eu tinha feito uma mudança, tinha mudado de casa, mudei o aquário de lugar, meus peixes sofreram bastante, deram uma segurada, não queria comer, ficaram meio descoloridão. E bem nessa época coincidiu da Aquática mandar algumas rações da JBL de presente para a gente. E eu costumo falar que sempre que eu vou falar de um produto, eu costumo ser neutro no primeiro momento, porque eu não conheço, testar ele por um tempo e depois eu dou a minha opinião. E sempre que eu dou a minha opinião, pessoal, é o que eu achei, o que eu acho daquele produto, o que eu vivenciei. E é claro, nenhum produto é perfeito, você tem o direito de escolher a ração que você quiser, mas às vezes é legal ter esse tipo de conteúdo, porque quando a gente chega numa loja comprar um produto, seja uma ração, seja um anticloro, tem um monte de marca. E às vezes, às vezes não, sempre vai ter marcas ruins e marcas boas, não tem como se falar que todas as marcas são boas, sempre tem uma marca picareta. Mas nosso objetivo não é ficar denegrando marca nenhuma, é falar o que a gente achou das rações da JBL nesse período que a gente testou. Mas mais do que falar o que a gente achou, eu queria mostrar para vocês a evolução dos peixes, porque falar é uma coisa, você mostrar é outra. Então, olha só como estavam os peixes, quando a gente começou a testar essas rações, eles tinham sofrido uma mudança de ambiente, uma troca de água total, porque eu mudei de casa, vazio o aquário, montei de novo. E olha como eles estavam, e olha só depois de um tempo testando essas rações, alimentando eles diariamente, exclusivamente com essas rações, olha como eles ficaram. Na minha opinião, foi uma mudança muito drástica, muito grande de corpo, eu achei que a cor deles ficou muito mais bonita, eles ficaram muito mais ativos, e eu notei até um crescimento notável dos peixes Green Terror, que quem acompanha o canal sabe que eles chegaram pequenos, eu achei que eles se desenvolveram muito bem, ficaram muito bem, e todos os peixes do aquário como um todo se recuperaram bem dessa mudança, e ficaram bem bonitos. Claro, como eu falo pessoal, tudo tem um preço nessa vida, mas eu não achei o preço dessas rações tão caro pelo custo-benefício. Vou explicar para vocês. No meu aquário, normalmente, eu usava mais ou menos 150, 100 gramas por mês de ração. Então os peixes comiam bastante ração, e ela durava um mês no máximo. Esse pote que eu testei, como vocês podem ver, eu vou até pegar ele, ele não é tão grande, ele não é um pote grande de ração, mas eu notei que com pouca quantidade, os peixes tanto se saciavam, quanto ficavam mais coloridos e ativos, quanto faziam menos cocô. Por que isso acontece? Quando um alimento tem uma boa digestibilidade, ou seja, ele tem uma quantidade de proteínas, carboidratos, vitaminas de boa qualidade, quando o peixe come, ele precisa de pouca quantidade para se saciar, e acaba fazendo menos cocô com aquilo que ele comeu. Então ele consegue digerir tudo. Quem tem cachorro sabe disso, né? O meu cachorro mesmo, esses dias eu troquei a ração, meu Deus do céu, ele fez um cocô do tamanho dele. Eu falei, nossa, não é possível. Como um cachorro desse tamanho faz um cocô desse tamanho? E com os peixes não é diferente, né? Quando você dá uma ração de baixa qualidade, baixa digestibilidade, ele vai comer bastante e cagar bastante. Então assim, não só incentivar você a testar essa ração, porque eu achei muito bom o seu custo-benefício, muito bom os seus resultados, do que eu observei, eu até quero pedir para vocês comentarem o que vocês acharam, incentivar vocês a reavaliarem a ração que vocês estão dando para o seu peixe. Avalie a ração que você está dando aí para o seu peixe. Será que ele está comendo muito e cagando muito? Será que ele está ficando com uma cor bonita? Será que ele está ativo? Será que ele está resistente a doenças? Eu queria fazer esse convite, por quê? Muitas vezes o pessoal chega para mim e fala assim, ah, Maicon, meu peixe, não coloquei nenhum peixe novo, ele está com a nadadeira ruída. Ah, eu não coloquei nenhum peixe novo, e ele desenvolveu aí uma inflamação na bexiga natatória. Inflamação, ó. Antes eu falei só bexiga natatória, me corrigiram, e realmente eu estava errado. Inflamação na bexiga natatória, ele está perdendo equilíbrio, não está conseguindo nadar direito. O que acontece? Então reavalie aí se a sua água tem uma boa qualidade, um pH ideal para o peixe, não tem amônia, não tem nitrito, não tem briga, não tem peixe novo, se o seu peixe está ficando doente, será que não é a ração que você está dando? Então eu queria fazer esse incentivo aí para reavaliar a alimentação do seu peixe e de repente testar uma marca diferente. Eu achei que pelo preço, que custa 40 e poucos reais esse potinho, e vai dar praticamente dois meses que eu estou testando ela e não acabou ainda, eu achei que valia muito a pena. Eu queria convidar vocês para testar. E também, pessoal, comenta aqui embaixo se você achou legal essa evolução, o que vocês estão achando do peixe e o que vocês acharam dessa opinião que a gente deu. Se você achou algo legal, se você gostou, se você não gostou. Eu vejo que esse pessoal dá deslike no canal, mas não dê seu deslike, comenta aí por que você não gostou. Afinal, a sua opinião é muito importante para a gente. E a gente quer muito melhorar o canal para você que não gostou. Quem sabe no próximo vídeo gostar dos nossos assuntos, do nosso conteúdo. Muito obrigado para todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por vocês que nos acompanham. Não deixem de seguir nossas redes sociais. A gente posta vídeo duas vezes por semana no Instagram com assuntos diferentes, batendo papo, bem descontraído. Então não deixem de acompanhar lá também. E agora, confira um pouco do aquário dos inscritos, afinal vocês também fazem parte do nosso canal e do nosso trabalho. E até a próxima pessoal. Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!